Agora é o momento de separar o joio do trigo, de mostrar a diferença entre nós, eu e Dilma, e o PSDB do Jatênio e do Serra. Com eles, a máquina do governo sempre funcionou para o lado dos ricos, agora funciona para todos, mas funciona muito mais pelos mais pobres. Sempre estive do lado do povo, você sabe, e é com esse povo que vou seguir em frente, com fé e coragem. Legenda Adriana Zanotto